Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nesse vídeo eu vou estar ensinando com... Na verdade, nesse vídeo eu vou estar passando algumas top dicas pra você estar utilizando aqui no seu Moto Infusil Essas top dicas são o seguinte Primeira top dica, você pode acessar aqui o seu Motorola Acessando ele você pode descer um pouco e vir aqui na área de Moto Game Time Ativando essa função, quando você for acessar os seus jogos você vai ter o melhor desvião possível podendo silenciar notificações, motações, chamadas Você pode estar aí desativando temporariamente o seu modo escuro Então você vai ter sempre o melhor desempenho possível dentro dos seus jogos E o Moto Infusil já é um aparelho com ótimo desempenho e ótima fluidez dentro dos jogos Então com essa função ele fica muito melhor Outra top dica que eu vou estar utilizando é como você pode descer o painel de notificação usando o seu leitor digital Você pode ver que eu estou subindo aqui as notificações apenas mexendo na parte de trazer no leitor digital do aparelho E pra fazer esse processo você clica nas configurações Após clicar nas configurações você desce um pouco vem até a opção aqui de sistema a opção de gestos e vem em impressão digital para ver as notificações e ativa essa função Tá bom? Essas são duas dicas que eu vou estar passando pra vocês aqui nesse vídeo Duas top dicas Tá bom? Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela adivante aqui no canal Até a próxima pessoal Valeu e fui E aí E aí E aí Obrigado.